Hoje eu vou estar ensinando vocês a estarem fazendo essa linda luazinha, olha que fofa de feltro. Eu já estou devendo ela faz um tempo aqui no canal, e agora eu estou fazendo ela porque vai ser um dos itens do kit que eu estou fazendo para a Maria Eduarda, que está ficando bem fofinho. Eu já ensinei a fazer o elefantinho, a nuvenzinha já tem vídeo aqui no canal também ensinando, e agora vocês vão acompanhar essa luazinha aqui, que está bem fofinha. Eu vou deixar o molde para vocês, e também vou ensinar em paralelo a fazer esse bordado aqui, tá? Que é essa nuvenzinha, por exemplo, eu fiz o bordado, não recortei com feltro, que nem tem aqui no canal. Eu achei que ficou bem mais fofinho, aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Toda quarta e sábado, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal, então, anote aí, não percam, tá? E bora lá aprender que o passo a passo está bem facinho. Para fazer a lua, vocês vão precisar desse molde. Eu vou deixar disponível, como sempre, para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Então, é só vocês baixarem. Eu escolhi esse tonzinho de rosa aqui, combinando com os outros itens que eu já fiz aqui, para esse kit, que é o elefantinho e a nuvem, tá? Então, eu vou usar esse rosa aqui, para poder combinar. Mas, vocês usem a cor que vocês quiserem, que vai ficar bem legal, tá? Olha, gente, então, eu cortei duas partes desse rosinha, para poder estar fazendo a lua, tá? Então, vocês vão usar dois. Agora, eu vou pegar uma parte dessa daqui, vou desenhar a boquinha e o olhinho, para poder bordar, tá? Eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, gente, o link para vocês estarem acessando, quem não sabe bordar, para estar acessando o vídeo que eu fiz, bordando um olhinho e a boquinha, para vocês aprenderem detalhadamente, tá? Porque não é difícil, mas dá um pouquinho de trabalho. Então, eu fiz esse vídeo separado. Quem já souber, manda bala aí e continua aqui assistindo o passo a passo da lua, tá? Dá para fazer também com feltro, o olhinho e a boquinha. Aí, é só colar, tá? Eu também já fiz no meu kit Chuva de Amor, já fiz também a estrelinha e a nuvenzinha, desse jeito, tá? Vocês podem acessar o vídeo também e fazer o recorte para colar, que eu mostro como que eu fiz. E dá para desenhar também com caneta permanente, com tinta relevo, aí fica a critério de cada um de vocês, tá? No caso da lua, eu vou bordar. Então, vocês acessem o vídeo explicando detalhadinho para estar conseguindo fazer. Então, depois que você assistiu o vídeo lá e aprendeu a bordar, ou que você colou um olhinho, uma boquinha, vocês vão juntar as duas partes e alfinetar para a gente começar a costurar, tá? Olha, já alfinetei. Eu vou usar essa linha rosa aqui de crochê, que eu gosto bastante de bordar as peças de feltro com crochê. E vou usar essa agulha mais grossinha aqui, tá? Fica a critério de vocês, podem usar a linha que vocês tiverem em casa, que também vai ficar legal. Gente, para costurar, como eu estou fazendo todos os itens desse kit com o ponto normal, aquele ponto simples, eu vou fazer a lua também. Mas vocês podem estar fazendo caseado, que fica bem bonito. E eu já ensinei aqui no canal vocês a fazerem, tá? Ó, lembrando que vocês vão costurar a peça e tem que deixar um espacinho para a gente poder estar enchendo com manta acrílica. E eu já ensinei aqui no canal, tá? Olha, gente, então, ó, eu vou deixar esse espaço aqui para a gente poder estar enchendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha como a lua ficou fofinha. Agora, o lacinho. Eu vou usar essa fita grossa, que é o que eu usei para fazer os outros laços dos outros itens. Então, é bem simples, gente. Vocês vão dar um laço mesmo com a fita. Vou fazer aquela dobra de laço. E aí E aí E aí E aí E aí Bem, gente, terminamos, então. Ficou assim a nossa lua. Eu achei muito fofinha. Vocês poderiam ter bordado também os dois lados, tá? Pra terminar o olho e a boca. Eu quis bordar só esse lado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acompanhar o kit, que tá ficando muito lindinho, ó. Já fizemos o elefantinho aqui. A nuvem já tem vídeo do canal explicando. E agora, temos a luazinha pra compor esse kit, que tá ficando muito fofinho pra Maria Eduarda, tá? Então, já deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe pra ajudar na divulgação do canal. Um beijão e tchau, tchau!